Boa tarde, eu sou o Fábio, médico veterinário da clínica The Dogs. Estou aqui para apresentar um equipamento novo que a gente adquiriu para a clínica. Essa é uma torre de vídeo cirurgia com os equipamentos de última geração. A gente chegou a um nível de equipamentos que são só usados na medicina humana. Aqui a gente tem uma tela, tela plana, Full HD, com a imagem, com a qualidade muito superior. A gente tem também todo o equipamento da Storrs, de referência na linha de produtos de vídeo cirurgia. E um equipamento também que poucas pessoas tem no Brasil, que é um LigaSure. Um equipamento de eletrocauterização. Então assim, a gente adquiriu esses equipamentos para oferecer o melhor serviço que tem na nossa região, para fazer cirurgia. Pessoal, vocês viram a explicação do Dr. Fábio, aqui da The Dogs. Fábio, agora eu vou fazer uma entrevista com vocês. Sim. Falando em miúdos, para o leigo aqui, para quem me assiste que é leigo. Isso aqui é um equipamento que um médico usaria para fazer uma cirurgia no ser humano. Exatamente. Existe equipamento para cirurgia veterinária? Sim. Não especificamente para veterinária. Todos os equipamentos são de medicina humana, usados na medicina humana. E para nós, veterinários, é um pouco difícil adquirir devido ao custo. Aí, normalmente, os veterinários usam um equipamento mais defasado. Mas é um pouco mais antigo. Então, os equipamentos novos podem chegar a custar meio milhão de reais. Então, o que os médicos já consideram um pouco desatualizado é o que a gente compra como se fosse novo. Tá, entendi. Então, assim, o top de linha fica na medicina humana. Daí, ficou defasado para a medicina humana. Os veterinários compram porque, afinal de contas, para a medicina animal, de repente, não precisa tanta tecnologia. Exatamente. Você já fez diferente. Você já pulou para a tecnologia da medicina humana. Já. Eu já comprei equipamento que está sendo usado atual, na medicina humana. Isso é muito legal. Quantos médicos veterinários tem disso hoje, assim, aqui na nossa região? Na nossa região, em Santa Catarina, tem um só em Balneário, que é um colega meu. E, no Brasil, em torno de 15 veterinários só que estão trabalhando com a videocirurgia. Você é um dos 15. Um dos 15. Entenderam, né? É isso que eu estou falando. Aquele de cauterização que você explicou esses dias atrás, é o de baixo. Esse aqui. É a pinça, ela corta. E cauteriza. Cauteriza, evitando ali uma hemorragia. Ele faz o selamento do vaso, a cauterização e o corte. Então, assim, não precisa usar mais fio, o que evita a rejeição. Ah, não usa fio? Não, não usa fio. Que massa. E, além de tudo, a imagem aqui é dez vezes ampliada. Então, você tem uma segurança absurda para estar fazendo o procedimento que qualquer sangramento você vai ver com a qualidade muito maior, né? Olha, eu tive já a experiência de parente nosso que o pet morreu na cirurgia de castração. Sim. E quando o nosso pet, o Burger, que é o teu paciente, fez a castração lá no Paraná, não foi contigo? Eu tive que assinar um monte. Isso é normal, é praxe, assim, a termo de... Ah, a anestesia. É. Mas aí eu falei com o médico, na época, o veterinário, ele disse, não, é que pode acontecer, ele morrer e tal. Tem muita chance. Quer dizer, isso aqui minimiza a chance. Não vou dizer que não, porque toda cirurgia tem risco, né? Sim, com certeza. Mas minimiza também a recuperação. Eu vejo os seus vídeos no Instagram. Os cachorrinhos já saem meio que andando, né? É. A videocirurgia, assim, é o que tem de muito diferente da convencional, que é um procedimento minimamente invasivo. Então, assim, o fato de você não fazer uma incisão muito grande e não ter manipulação das vísceras, você tem um pós-operatório totalmente sem dor. E também aquele negócio da contaminação. Exatamente. Diminui o risco de infecção. Infecção. O tempo de medicação que tem que tomar. Hoje em dia os donos não tem tempo pra cuidar de um pós-operatório. Então, você faz a cirurgia e o animal já tá bem. Então, isso facilita a vida do proprietário. E é pensando no bicho que a gente também adquiriu esses equipamentos, né? Que legal. Pra oferecer o melhor pro animal. Olha que legal, hein? E não só isso. Tem outra só. Isso aqui que é um respirador. Um anestesia inalatória. Um anestesia inalatória. Um anestesia inalatória. Tem várias coisas aqui. É uma clínica muito, muito, muito legal. Aqui em Chapecó. Você que é da região, você pode vir. Eu acho que em breve vai ter novidades aí em relação a cursos, não é? Sim, sim. Doutor Fábio dá curso, dá aula, dá palestras. E nós estávamos até conversando aqui. Não sei nem se eu posso abrir pra vocês, mas eu vou só fazer um spoiler aqui. Fiquem espertos porque logo, logo terão aí alguns cursos pra você que é estudante de medicina veterinária ou até mesmo já um profissional. Profissionais também. Sobre várias técnicas. Então fiquem espertos. Muito legal. Eu me sinto honrado em ser amigo do Fábio e ele ser patrocinador do projeto. E o meu pet é paciente. A gente é uma paciente pro cachorro ou não? Não. Não pode ser, né? Não. É cliente da Ledópolis aqui. É cliente, cliente. Então olha aí, Fábio. Deus abençoe, viu, cara? Vocês merecem. E isso aqui dá muita segurança pra quem é cliente de vocês. Você que é da região, vem fazer seu serviço aqui. Não só de pet shop, como também de qualquer tipo de cirurgia. E não só castração, né? Exatamente. A gente trabalha com toda a parte de clínica. Clínica médica, cirúrgica e estética também, né? Então, falando em estética, o burger precisa limpar os dentes. De novo. A gente vai fazer isso. Até clareamento dos dentes, cara. Vem pra cá, tá? The Dogs aqui em Chapecó. É na rua? Minas Gerais, número 460E, atrás da Codecal. Atrás da Codecal. Não tem erro. Um abraço.